Me conta o nome do senhor? Odilon Odilon Isso Senhor Odilon, a gente tem uma queda maravilhosa d'água aí atrás do senhor O que é isso aqui? Como é que é o nome? Rapaz, isso é uma beleza É uma das maravilhas que Deus nos deu Essa cachoeira aqui é o Salto São Domingos Localizada aqui na região de Piranhas Divisa com Caiapônia Só que é uma maravilha E a gente tem uma visitação durante o ano todo De visitantes, turistas que vêm de fora São Paulo, Brasília Rio de Janeiro Cidades aqui vizinhas Mato Grosso Então aqui é uma beleza que Deus nos proporcionou Aonde nós podemos aqui Agraciar também vocês com essa bela paisagem Com essa bela maravilha Gente, isso aqui é só um pouquinho Do que a gente consegue ver do Brasil Quando a gente sai Sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro Sai dos grandes centros Então a gente começa a perceber Que o país é um pouquinho mais bonito Do que o que a gente imaginava Entre Caiapônia e Piranhas Belíssimo lugar Isso aqui dá pra ficar horas e horas Sem contar o que a gente viu de Arara Do cano Lobo no meio do caminho Muito, muito, muito bonito Isso aqui é só uma parte do Rally Berocan Obrigado Obrigado